Fala gente, hoje vamos conhecer um lindo apartamento totalmente mobiliado, decorado de frente para uma das mais belas praças aqui de Capão da Canoa da praia de Capão da Canoa aqui é o hall de entrada do prédio tem uns dois elevadores deixa eu fazer um 360 aqui pra vocês verem aqui é a porta de entrada dele fica comigo, vamos lá conhecer esse imóvel aí entrando então aqui no apartamento vamos conhecer ele aqui nós já temos um hall de entrada muito bonito, vamos encostar a porta aqui aqui a gente dá acesso já à sala do imóvel olha que ele é um apartamento todo decorado ele é no décimo segundo andar tem três dormitórios são três dormitórios, sendo uma suíte com dois box aqui nós temos a churrasqueira aqui a cozinha prontinha cadê a geladeira, Diego? cadê o forno, micro-ondas? estão aqui fiz um móvel aqui, anote aqui dá tipo uma estante aqui pra sala de jantar e também serve aqui pra cozinha micro-ondas, forno, geladeira área de serviço, equipadinha, pronta também nós temos aqui já ó todo apartamento é rebaixado em gesso todo ele aqui mais uma vista então da churrasqueira e da sala na volta eu vou filmar aqui a vista que a gente tem pra praça vamos abrir aqui e vamos filmar agora vamos conhecer aqui os dormitórios a parte social aqui olha o tamanho do nosso corredor aqui fica comigo, vamos lá aqui então seria o hall de entrada a gente entrou, né? é a porta que vai entrar no apartamento aqui é a nossa direita nós temos um lavar prontinho todo equipadinho ele tá na parte privativa então aqui a direita nós temos um banheiro social que serve pra esses dois dormitórios aqui aqui tem um box dele um box bem bom a nossa esquerda aqui a gente tem então o primeiro dormitório olha que diferente a cama tudo rebaixado em gesso também fiz o porcelanato deixa eu pegar o detalhe aqui no cantinho pra vocês verem esse é bem fácil é só eu chegar ali e cair não precisa subir na cama aqui nós temos eu vou ligar a luz aqui nós temos um dormitório com duas camas de solteiro um detalhe os espelhos lá atrás toda rebaixada em gesso também aqui a gente tem um armário diferenciado já com uma tv de led deixa eu mostrar pra vocês o detalhe aqui a decoração aqui os armários acho que é de é só de bater que ele abre esses aqui também não tem puxador mas também é só bater abriu vamos ver como é que é por dentro um espaço bem grande bem bom vamos conhecer agora a gente a suíte principal aqui vamos lá é no final do corredor aqui a esquerda vamos entrar nela aqui aqui de cara nós já temos um espelho pra dar uma amplitude aqui nesse tapete né de vamos botar aqui de vaca aqui nós temos a suíte principal na verdade a suíte né aqui desse nosso apartamento aqui nós temos acesso então ao banheiro aqui o bolo que vai chover com espera pra água quente tudo prontinho até a toalha aqui eu quero mostrar um detalhe pra vocês ó aqui a cama de casal lá atrás tem um med né a cabeceira da cama mas eu quero mostrar esse guarda roupa todo em vidraçado olha que legal esse não dá pra esconder a bagunça vamos abrir aqui pra ver o tamanho dele aqui ó duas aqui olha que diferenciado duas portas abertas e duas fechadas gente esse apartamento está à venda tem uma condição bem facilitada pra adquirir ele 60 meses para pagar está de frente de uma das mais belas praças aqui da cidade são três dormitórios sendo uma suíte dois blocos de garagem eu vou deixar a metragem dele tudo certinho aqui embaixo tá na descrição e pra finalizar vamos dar uma olhada na vista aqui da praça tá aqui as cortinas estão fechadas agora vamos abrir elas só um pouquinho então gente abri agora aqui as cortinas vamos ali dar uma olhada na vista que a gente tem pra praça vem comigo essa aqui é a praça luterana que eles falam praça tiara ju primeiro uma 360 lá as montanhas ó agora uma 360 180 para vocês verem aqui aí está a igreja luterana o nome dela praça luterana muito bem localizado próximo aos restaurantes próximo ao nacional ele pega uma vistinha pequena mas pouca pro mar uma parcial deixa eu mostrar pra vocês aqui dá pra ver bem pouquinho mas dá pra ter uma noção da distância do mar que estamos a quatro quadras do mar e aqui mais a última vista aqui então da sala olha os detalhes os acabamentos olha que legal aqui essa decoração de pombinhas olha que legal esses vasos aqui acho que é murano detalhe aqui da decoração vaso a flor ó gente o apartamento entregue todo decorado né condição pagamento facilitada até 60 meses para pagar entrega prontinho estuda receber imóvel aqui na praia fico à disposição de vocês não se esqueçam se gostaram compartilhe ative as notificações e até a próxima um abraço tchau 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 Obrigado.